Não é, vem paixo do silicone na frente Não é oi, ai oi, ai oi, ai oi, ai oi, vai o Marcelo, vai o Marcelo Vai oi, ai oi, ai oi Vai lá, vai o Pinheiro O esporte sobre a nossa sede, eu só vou aqui O cara escoberou o lança do созiro O voice foi operou, o que eu quero transformative Mãe, pãe